Carro Barreto é aqui na Auto 7 Veículos com o vendedor Oscar. Qual o WhatsApp, Oscar? 9, 7, 4, 0, 1, 20, 80. Vem pra cá! Cruze LT automático 1.8, ano 2013, completíssimo, apenas 48.900, pequena entrada parcelada pra você no cartão, cheque ou boleto e parcela fixa só de 989. Tem também ponto atrativo 1.4, completo, apenas 29.900 e entrada parcelada com parcelas fixas de 799. Tem também Fiesta Rete 1.0 Flex, apenas 15.900 e parcelas fixas só de 399. E pra finalizar, a Uno vivace duas portas, ano 2014, apenas 22.900 e parcelas fixas de 599.